Fala galera, quem fala é eu li por você estar no rpgmplay vamos aqui mais uma vez com um videozinho do desce vamos mostrar onde está o Shure e os seus itens, então vamos nessa o Shure está aqui como você pode ver vamos nessa para ver chega para lá MK44 roupinha de caçador um peitoral, um torso barazão da Alphalup capacete do arcano essa arma que eu já tenho, eu me dou um monte de ferramenta fragmento exótico, engramo exótico e esse que são os equipamentos da face upgrade esse vídeo nossa, essa semana o Shure veio fraco, nossa vou comprar esse aqui para comprar munição pesada né e esse que são os vídeos do Shure galera, valeu? infelizmente essa semana aqui não veio Galahorn não se você gostou desse vídeo se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? valeu 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 Obrigado.